oi gente, espero que vocês entendam o que estou dizendo pode jogar a água a água desce para baixo não sei se dá para ver, mas a água passa aqui a água que cai aqui a água que cai aqui na frente a mesma coisa do outro lado no meio acho que deu para entender né a água a água a água a água